Bom dia pessoal do De Manhã Bem Cedo, opa, saudade de vocês. Olha, eu queria que vocês vissem um fim de semana que foi especial. Meu filho veio pra cá, pra minha casa, aqui no litoral, nós almoçamos junto e fizemos um passeio bem bonito. Andamos de teleférico, eu, ele e a Camila, a namorada dele, aí subimos o morro. José Menino, e lá em cima tinha um monte de gente saltando de parapente, o que a gente adora fazer. E eu vou mostrar pra vocês o nosso salto. Vocês querem ver? Fica aí. Eeei, é nóis. Vem, querido. Vá lá. O Vini vai saltar, o meu filho, e eu também. E a gente passa de coisa e de carro, fazer o que é isso. Então hoje, nada de vitílio. Hoje é salto de pente, parapente. Nós já fizemos isso no Nordeste. Vai ele, ó. A namorada já foi, a Camila. E aí, ó. Vá, velho. Vá, velho. Vá, velho. Vá, velho. Vá, velho. Vamos lá, velho, velho. Então, que se os caras depois... É ali, então. Primeira vez que você vai crescer o frio do Lepo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.